Ai meu Deus, acabou o gás, bem na hora de eu fazer o almoço Mãe, eu tô com muita fome, o almoço já tá pronto Ai filha, eu não sei o que a mãe vai fazer de almoço, o gás acabou Mas e agora mãe? Vamos ter que comer pão, Aline Mãe, acabou o gás, mas e o micro-ondas? Mãe, deixa que eu faço o almoço Tá bom, só não mete fogo na casa Tá muito bom Tá aprovado